11h58, ontem à noite teve a visita do Prato da Casa no Barzinho, no bairro Planalto, aqui em Divinópolis. E foi daquele jeito, viu? Confere aí. Preciso colocar mesas e cadeiras extras na rua para conseguir receber o público. O Barzinho, no bairro Planalto, em Divinópolis, ficou lotado. Maravilhoso. A começar pela lua. Aqui é a minha frente. Do lado de dentro, mais clientes e muito trabalho para os garçons. O Barzinho participa da versão presencial do Prato da Casa pela primeira vez. A gente tinha um bar para 20 meses, hoje a gente está atendendo 70 meses. E a gente conseguiu, né? Então, tipo assim, é muito prazeroso estar participando desse Prato da Casa, da forma presencial agora, que a gente pode sentir o calor das pessoas, né? O paladar bovino é a aposta do Barzinho para vencer o Prato da Casa. O croquete de língua de boi é recheado com queijo defumado ao alho e empanado na farinha panko, sabor que surpreendeu o público. De fato, não é tão comum, mas acho uma delícia, curti muito. Primeira novidade, mas eu gostei bastante. Eu, particularmente, ainda não tinha comido uma língua de boi preparada dessa maneira. Já tinha experimentado o Prato da Casa, mas não dessa forma. E o sabor surpreendeu a gente bastante. A língua de boi está derretendo na boca e esse molho de alho é o toque especial, é a cereja do bolo. O Baião de Minas é o prato a vivar, feito com arroz, feijão fradinho, frango desfiado, bacon de frango, calabresa e linguiça. Estava muito bom, realmente. 14 bares e restaurantes participam da 18ª edição do Prato da Casa. A TV Alterosa é parceira do evento, um dos maiores festivais de culinária de boteco de Minas Gerais. Durante o festival, os bares e restaurantes recebem a visita dos jurados, que avaliam vários quesitos, como higiene, sabor dos pratos e o atendimento. Mas na disputa pelo título, uma das coisas mais importantes é agradar o público, que também ajuda a escolher o grande campeão do evento. E para conquistar os clientes, não pode faltar cerveja gelada e música boa. E se a vida me levar, vida leva eu. O festival vai até o dia 6 de agosto, quando acontece a festa de encerramento no Parque de Exposições. A gente pôde perceber que esses dois anos sem festival presencial, né, provocou uma querência muito grande nos botequeiros, principalmente. Todas as casas super lotadas, um público ávido por alegria, diversão, música, cervejinha gelada. Tenho certeza que o circuito até o final vai ser assim. Agora imagina a empolgação na festa de encerramento, né? Silvana veio ao barzinho pela primeira vez, experimentou o prato da casa e se divertiu. Muito gostoso o local, o prato é muito saboroso, bastante diferente, merece mesmo participar do prato da casa. E na semana que vem tem mais, se prepare. Lembrando que durante o final de semana você pode revisitar. Se você foi e acompanhou a caravana aí durante os dias da semana, você pode revisitar, porque eles vão continuar servindo o prato da casa. Ontem, por exemplo, eu comi lá no churrasquinho do Raimundo o seu concorrente do prato da casa. Semana que vem a gente traz mais. Gosta de queijo?